Você costuma sentir tonturas? Aqui no Brasil, a tontura é uma das principais causas que levam os pacientes ao consultório dos especialistas. Mais de 300 fatores têm a tontura como um dos sintomas do agravamento da doença. Em busca das causas mais comuns e do entendimento correto, nós hoje viemos visitar a doutora Sandra Bastos, ela que é otorrinolaringologista e vai falar um pouco mais sobre as causas e os tratamentos para acabar de vez com a tontura. Muito obrigada por nos receber, doutora. Obrigada também por ter a tontura. A tontura parece algo muito cotidiano, todo mundo que nos assiste com certeza já sentiu ou até mesmo a sente com frequência, mas é muito importante a gente entender do ponto de vista médico. Qual é a definição da tontura? Tontura, ela é basicamente uma sensação de movimento. Então, o paciente está parado, mas ele tem a sensação de que as coisas ou ele está se movendo. Então, é basicamente isso. E pode ser sentido na forma rotatória, que a gente chama de vertigem, ou na forma de desequilíbrio. Então, é isso. Quais as causas mais frequentes das tonturas? As causas são diversas. A causa mais comum termina sendo erro alimentar, o abuso de açúcares e gorduras, mas tem também envolvimento cervical, alteração vascular, alteração hormonal. Então, as mulheres podem muito sentir isso, ser uma coisa meio frequente relacionada com o período menstrual e doenças centrais, né? Então, assim, as causas podem ser diversas. Ao relatar esses multifatores que podem apresentar a tontura como sintoma, as pessoas já começam a se identificar, porque a gente não se alimenta muito bem realmente, a vida é corrida, mulheres têm essas oscilações hormonais, mas às vezes as pessoas ficam na dúvida. Ah, é só uma tonturinha, vai passar. Qual é a sua indicação? Quando é momento de procurar um especialista? É, eu diria que no primeiro momento, assim, sentiu a tontura, eu acho que vale a pena procurar para você ter uma orientação, até para saber a gravidade do que representa aquela tontura, né? E uma vez ido ao médico, você, a periodicidade que você vai ter para o acompanhamento, dependendo do que foi investigado, aí isso vai variar, em cima do que tiver, de como o paciente tiver. Mas a minha orientação seria, uma vez apresentada a tontura, procurar realmente a investigação. Uma das doenças que apresenta a tontura como sintoma mais popularmente conhecida é a labirintite. Quais as causas da labirintite e como a gente chega a um correto diagnóstico? Então, de uma forma geral, chama-se tontura, a população geral chama-se de tontura a labirintite. Então, entende-se como uma coisa só que na verdade não é. Então, a labirintite, ela é uma das causas de tontura e é uma doença, é uma afecção labiríntica realmente grave, né? É um quadro infeccioso do labirinto, que tem uma intensidade de sintoma, assim, bem, bem, bem significante. Então, eu diria assim, que uma coisa, quem vai dar o diagnóstico de labirintite ou não, não é o paciente que já chega falando, eu estou com labirintite, porque na verdade ele está com tontura, né? Quem vai chegar no diagnóstico se é labirintite ou não, termina sendo o médico, né? Então, eu voltaria mesmo à pergunta inicial, uma das perguntas que você fez antes. Então, quando você fala quais as causas de, melhor falar de tontura do que de falar as causas da labirintite, porque labirintite na verdade é uma afecção específica infecciosa do labirinto, né? Que dá uma sintomatologia bem acentuada realmente. Aí as causas da tontura, aí são elas diversas, né? Como a gente já citou. Sim. E quando a labirintite é devidamente diagnosticada, qual é a conduta a seguir? Qual é o tratamento mais assertivo? E eu preciso perguntar, porque muitas pessoas vão se questionar, existe cura para labirintite? Existe, existe. Com certeza existe. O mais importante para chegar na cura é saber o que está causando a tontura. Então, se por acaso o erro for de alimentação, você resolve a alimentação e segue a orientação que o médico tem a dar, você vai melhorar do sintoma, né? Então, se o erro é hormonal, por exemplo, tem a oscilação hormonal, as mulheres elas oscilam ao longo do mês, né? Para chamar de cura, aí já é mais complicado. Mas o paciente entendendo o que está acontecendo com ele, que ele tem as tonturas por conta de alteração hormonal, então isso já ajuda muito. A mesma coisa acontece na menopausa. Então, quando você chega na menopausa, você pode apresentar tontura também por conta dessa oscilação hormonal. Então, na verdade, vai depender muito do caso. Então, a gente pode dizer que tem cura? Tem. Só que daí vai depender do que está relacionado àquela sintomatologia. E quando a tontura, ela é sintoma de um problema mais grave? É. Aí, muitas vezes, até engana, assim. Porque quando a gente chama até de labirintopatia periférica, labirintopatia central. Muitas vezes, as tonturas relacionadas a afecções centrais, elas são menos intensas do que um quadro periférico. Então, por isso que eu falo, uma vez apresentou tontura, procure o especialista, porque daí ele vai conseguir, nas investigações, encontrar o motivo, né? Mas, uma afecção central, que aí é onde está a gravidade, né? Como esterose múltipla, tumores, lesões de cerebelo. Então, assim, são, na verdade, lesões que você tem dentro do cérebro, né? E daí são afecções que realmente são mais complexas. Mas só quem vai poder dar o diagnóstico realmente vai ser o médico, inicialmente um otorrino e, na sequência, um neurologista acompanhando, né? Doutora, muito obrigada por falar de forma tão clara. Parece que é algo banal, mas ficou nítido que não. É preciso realmente buscar a ajuda do especialista. Obrigada por orientar todos os nossos telespectadores e por quebrar alguns paradigmas também. Tontura é tontura, labirintite é labirintite. E é fundamental a ajuda desse especialista aqui, que vai chegar ao diagnóstico junto contigo. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada também. Obrigada a você pela companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada. 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 Obrigada.